O que você vai fazer na casa dos artistas? Eu vou consertar, porque aquela outra casa dos artistas faltou um comandante, alguém que vai mandar naquele negócio. Vou mandar. Chega lá aquela... ninguém... Eu vou mandar. Essa eu vou ser o gerente. Mas você vai deixar o seu programa? Tá gravado, tá gravado e bem gravado, bem feitinho. Aproveitei a série e gravei, porque o povo começou a votar lá na internet, vai na casa dos artistas, vai... E a sua esposa Solange vai deixar você ficar no meio de santa moça bonita, olha só. E eu não posso falar dos rapazes, mas olha, a Joana não é bonita? Muito bonita. A Babi não é bonita? Muito bonita. A tiazinha mesmo sem máscara não é bonita? É bonita qualquer gente. E a Ellen Gansaroli não é bonita? Vera Verão também é bonitão. Não, Vera Verão. Bela Verão, Bela Verão, Ratinho. Mas acontece o seguinte, eu acho que é até pra testar a minha fidelidade. Pra testar. Eu posso falar que ela largou de mim, senão eu sei pegar mal. Mas você com tantas bolsas bonitas, olha só, uma, duas, três, quatro, você acha que vai... O homem é fruto do controle, eu sou um homem controlado. Tem certeza. Eu sou um homem absoluto. Eu ainda, eu ainda não sei. O Brota, na outra casa, mandava e desmandava. Ele mandava e desmandava na outra casa. Não, que eu sou o banco, que é fortão, agora vai pegar a parada dura com o becão aqui. Mas ele quase, ele quase que brigou com o Supra, quase. Quase, mas o Supra é elegante. O Supra não briga. É elegante, mas comigo é parada, eu sou grosso igual o dedão de troncada, eu vou pro braço. Vai ter café no bolo. Vai ter café no bolo, mas vai. E vai levar o cacetete? Vou levar tudo que eu puder. Tudo. Mas eu ainda não sei se você vai pra casa. Ele vai pra casa dos artistas? Claro que vai. Vai pra lá, pode entrar, vai, zoa, vai, zoa, pode entrar. Vai, zoa, pode entrar. Não, vem cá, vem pra 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 cá. Pode te apresentar, porque ninguém conhece você. Eu sou o Marquito, o homem mais bonito do Brasil. Mesmo trajado de mulher, mas eu sou o homem mais bonito do Brasil. Me diz uma coisa, Marquito. Eu não sei por que razão, não sei se é coincidência, mas aonde você vai, o Ratinho vai. O que que tá havendo entre vocês dois, hein? Não sei. Não pode isso comigo, não. É estranho, é estranho. Você é homem mesmo? Homem. Macho. Mas e por que esse agarramento com o Ratinho? O que que há? É ele que me agarra, dá a tapa. Não sei o que ele quer de mim, dá a tapa, puxa meu cabelo, eu não sei o que ele quer. Mas olha, eu não sei se você é homem ou mulher, você tá dizendo que é homem, pra mim pouco interessa. Passa lá, viu? Não, não vou passar em lugar nenhum. Mas eu sei que você é brilhante no palco, você viu? Obrigada, obrigada. Todos nós adivinamos o seu talento como artista. O Ratinho fez muito bem, escolhendo você pro elenco dele. Obrigada. Agora... Avisando que eu, eu pessoalmente assim, sou desse jeito feio. Agora, fora da televisão, espero que eu sou bonito, viu? Tem certeza, tem certeza. Bem, eu não sei se o público... Dá pro gasto. Eu não sei se o público vai concordar que você vá pra casa dos artistas. Eu quero divertir a casa. Não sei. Mas olha o auditório, ele vai pra casa? Vai pra casa. Nós temos aqui muita gente. Muita gente que pretende ir pra casa dos artistas. Mas eu não posso colocar tanta gente numa casa. Embora a casa sendo grande e até que comporta todos vocês. Mas eu vou fazer então uma eliminação. O público vai dizer quem vai pra casa dos artistas e quem não vai. O nosso telefone já está no ar, né? O nosso telefone já está no ar. Vamos ver, é o telefone 0800-508-4000. O 0800-508-4000. Nós vamos perguntar para o telespectador quem é que deve ir e quem é que não deve ir. Depois vamos perguntar também para o auditório quem é que deve ir para a casa dos artistas e quem é que não deve ir. Vamos ver, vamos ver se já tem alguém na linha. Vamos ver. Pra que nós possamos saber quem vai e pra que nós possamos saber quem não vai. Tem alguém na linha? Alô? Alô, quem está falando? É a Zilda. Ô Zilda, onde é que você mora, Zilda? Em Corbelha, no Paraná. Você é paranaense? Sim. Ô Zilda. Oi. Com tanta gente bonita, com tanta gente talentosa no palco, quem é que você acha que deve ir para a casa dos artistas? Ai, Zilda, estou... Ai, eu estou tão emocionada de falar com você. Muito obrigado. Bom, eu não vou para a casa dos artistas, fique tranquila. Mas quem é que você acha que deve ir? Ah, o Ratinho. O Ratinho? Aí! Você é conterrânea do Ratinho, não é? Sim, do Paraná, né? De que cidade do Paraná você é? De Curitiba? Não, de Corbelha. É de... Cidade das Flores. Cidade das Flores. Então, uma noite perfumada para você, está ouvindo? Obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau. Mas eu não me sinto bem consultando o telespectador e tal. Eu acho que... E também não vou consultar o auditório, porque isso aí vai me deixar numa situação difícil. Vai que aparece um telespectador, faz um comentário não tão elogioso quanto esses dois, e vocês vão ficar numa situação difícil. Então, eu prefiro que vocês resolvam quem vai ficar na casa dos artistas. Como vocês vão conviver, é melhor que vocês resolvam quem vai ficar. Então, me entreguem os votos, me entreguem os votos, está em cima da minha mesa, por favor, para deixar eu pego. Esses votos serão usados por vocês? Quando vocês colocarem quem deve sair da casa nas urnas. Só que hoje vocês não vão colocar quem deve sair. Este voto diz quem não deve ir para a casa dos artistas. E por quê? Vocês devem escrever aqui, ó. Quem não deve ir para a casa dos artistas e por quê? E quando vocês estiverem na casa, vocês deverão dizer quem deve sair da casa dos artistas e por quê. Então, por favor, Joana, aqui está o seu voto, aqui está o seu voto. Vocês vão votar, aqui está o seu voto, aqui está o seu voto. Aqui está o seu voto, aqui está o seu... Enquanto não votem ainda, apenas peguem o voto em branco Enquanto vocês votam, enquanto vocês escrevem Quem deve ir para a casa dos artistas e por quê Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos Bem, já estão aqui os artistas que pretendem ir para a casa A imprensa tem noticiado que nós fizemos uma casa nova Isso não quer dizer que seja verdade Pode ser que nós tenhamos duas ou três casas Principalmente a casa antiga, onde foi realizado o primeiro encontro dos artistas Continua funcionando Vocês ainda não sabem para onde vocês vão E nós ainda não sabemos quem vai para a casa dos artistas Vocês já votaram, tem a impressão Então, já que vocês votaram Agora, Joana Prado, quem não deve ir para a casa dos artistas, na sua opinião? Então, Silvio, é Marquito Quem? Marquito E por quê? Por que o Marquito não deve ir? Qual é a razão? É que assim, eu estou solteira, né, agora E aquele lance de edredom, tudo De repente eu posso me apaixonar pelo Marquito Imagina que mico, eu embaixo do edredom com o Marquito Não vai dar Então ele não deve ir Não deve Você acha que ele é perigoso Eu posso me apaixonar por você Carlos, tão vermelho para você Quem mandou você dizer que era homem, né? Ratinho, quem não deve ir para a casa dos artistas, Ratinho? Olha, eu vou acompanhar o meu companheiro Fortão aqui O Frota Dá dois para ele Porque o Frota é muito chato Já começou Mentido a... Mentido a galã Mentido a bater em todo mundo Mentido a bater em todo mundo Eu estou aqui com o Global aqui Estou aqui O Frota não deve ir Não, o Frota não Porque você é muito chato, Frota Chato é você Ninguém tem coragem de falar isso para você Ele está falando Ah, você, você Dá uma de pete-buro para mim e você é less Tudo bem, o pneu dele, tudo bem Mais um cartão vermelho para você Você, por enquanto, é o campeão Não vai mesmo Obrigado Quem é o próximo Deixa eu ir para a casa dos artistas, Filó Será aí que eu vou drogar para a minha voz? Eva Eu acho que quem não deve ir é o Ratinho Por quê? Por quê? Por quê? Porque, Carma Porque eu acho que o povo brasileiro não vai aguentar ficar sem programa dele Pronto, agravado, Filó Porque aquele negócio lá bacana com o Marquinhos é vivo A bagunça lá que faz a gente morrer de rir Ô, Ratinho, você não pode ir não, meu filho Eu Você já gravou 80 programas lá? Já gravei Eu já gravei Eu já gravei E essa você vai se arrepender do que você está fazendo Mas eu estou falando com você, meu filho Porque você não pode ir Porque eu não sabia que tinha gravado Agora eu já vou até já votado Cartão vermelho para o Ratinho Ratinho, teu cartão vermelho E agora Não, não Você não votou, Gustavo Quem não deve ir? Olha, na minha opinião, acho que o Ratinho, Silvio Por quê? Aí É o seguinte Olha aqui, olha aqui Primeiro você vai mostrar essa tatuagem que você tem na bunda que eu vi ali no corpo Que tatuagem? Silvio, calma, Ratinho Deixa eu me falar Não, deixa eu me falar Não é nada pessoal, pode falar Como todo mundo sabe, eu sou um cara sozinho Posso ter tatuagem? Tá cheio de mulher bonita aqui De repente vou me envolver ali com aquele edredom E de repente ele vai querer vir com essa história de DNA Então eu não quero E outra coisa Ele não larga esse tal de Marquito E vai querer pegar o meu edredom para se enrolar ali Então eu não quero confusão para o meu lado Então Manda ele mostrar a tatuagem Vamos ver se você Ô, Machão, mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Ratinho, você recebe o cartão vermelho e quem falta votar? Eu, Silvio Você então, Marquito Bom, Silvio, eu estou com ele ali porque Marquito, quem não deve ir? Eu estou com o rapaz ali, aquele rapaz simpático A Ruth Porque a Ruth já está um bagaço, né? Eu conheço a Ruth faz muito tempo Né? Eu acho que ela Espera aí Você que era o moço antes de 14 minutos Já me fez Eu vou Espera um pouquinho Eu acho que lugar de mulher velha em casa Trancada e perdendo a chave ainda Porque ela é um bagaço, viu, Silvio? Olha Veio já basta eu, viu? É melhor levar eu para brincar com a turma Eu acho que ele está certo Muito obrigada Cartão vermelho, mais um Mais um cartão vermelho Quem recebeu dois votos? Dois votos, Ratinho, pode sair Você também não vai Você também não vai Eu recebi, mas tem que sair também Quem mais recebeu dois votos? Eu recebi, mas tem que sair também? Preciso melhorar o cascalho lá, entendeu? Então, por favor, coloque eu Que eu vou fazer vários tipos para vocês Eu faço Magal Faço Roberto Carlos Faço bastante artista para vocês Eu vou interpretar para vocês Por favor, dá uma forcinha para mim Mas você vai fazer o que para eles? Posso fazer agora? Pode fazer agora Ah, eu posso fazer a malagueinha para vocês agora Maragueinha, então quero ver, vamos lá Um pouquinho a malagueinha Nem com a sua dublagem você convenceu Pode sair Dentro da casa estão os artistas que saíram do palco Olha lá, dentro da casa É, decepcionando os artistas que vão ficar na casa Os artistas que saíram do palco Estão se abraçando, estão comemorando Os artistas que vão ficar na casa E os artistas que saíram da casa Aqui está o André, a Filomena Estão comemorando a chegada Dos doze participantes Vamos ver então as câmeras lá de dentro A Babi Abraçando o Ricardo, né? É o Ricardo Estão se confraternizando Aqueles que votaram Aqueles que foram votados Estão comemorando Vocês estão me ouvindo aí na casa dos artistas? Estão me ouvindo? Bem, os artistas estão me ouvindo? Bem, os artistas que não vão ficar na casa Já conheceram a casa? Já conhecemos a casa Incrível, parabéns Quem é que está falando? A Babi? Já viu a casa, Babi? Já vi a casa, Silvio Maravilhosa Olha, se o meu novo programa não ficar pronto Eu quero vir para cá Tem o violão E é que alguém fizesse o discurso inaugural Quem é que vai pedir a palavra? Eu posso fazer isso que quiser Quem é? Brota Brota, ok Quem quiser conhecer a casa dos artistas do Mino Bom, galera Espera aí, Rati, espera aí Olha só Ele passou a bola para mim Então é o seguinte, galera Ele passou a bola para mim Eu vou fazer aqui o discurso para a galera Vocês tem que ter força de vontade Entendeu? Todo mundo aqui jogar junto Ficar uma boa, com tranquilidade Eu espero que vocês aqui para frente Vocês possam viver emoções aqui dentro Que eu sinceramente vivi na minha vida E jamais vou esquecer Eu acho que isso que vai acontecer na vida de vocês É uma coisa única E eu espero que vocês tenham força Lá fora, as famílias As pessoas vão estar torcendo por vocês Então, tenham fé em Deus Força para todo mundo E é isso aí, galera Valeu Alexandre E agora aqueles que não foram votados Que me perdoem Vão ter que sair da casa Vão ter que sair da casa E vão deixar os 12 ficando na casa Muito obrigado a vocês todos Que participaram Muito obrigado a vocês todos Que participaram Desse programa Os senhores que eram espectadores Já perceberam Que esse programa foi produzido Esse programa foi produzido Tudo aquilo que ocorreu no palco Já estava previamente estabelecido 12 artistas já estavam contratados E outros 12 artistas foram convidados Para participar do programa E para darem a vocês Este espetáculo Esta diversão Então, os 12 artistas Que não foram votados Realmente eles não iriam para a casa Eles apenas vieram ao programa Num convite do SMT E se portaram muito bem E eles todos recebem Uma salva de palmas da plateia Passando a Núbia Amanhã às 9 horas da noite Nós daremos continuação Ao programa Casa dos Artistas nº 2 Está saindo a Vera Verão Obrigado a Vera Obrigado ao Marquito Obrigado aos que participaram Quem mais participou Está saindo a Ellen Gansaroli Está saindo a Nani Está saindo a Vera Verão Está saindo da casa O Marquito Mais uma vez Está saindo o Ratinho Estão sendo todos aplaudidos Pelo bom desempenho Parabéns a todos Pelo desempenho Estão sendo no primeiro Para lá Até a próxima 그런데 S S